Olá pessoal, tudo bem? Já pensou ter uma ferramenta que te ajude a detalhar seus elementos de maneira muito fácil e automática? Hoje vamos falar de duas ferramentas do Alpine Engineering que vão te ajudar nessa tarefa, o Label Style e o Label Associatively. Meu nome é João, sou estudante de Engenharia Civil da Unesp Balbo e integrante da equipe da Beanworks Brasil. Um bom vídeo a todos! Bom pessoal, nesse vídeo eu vou colocar os detalhes das estacas aqui no meu modelo. O Alpine nomeia esses detalhes como Labels, as etiquetas, né? Elas são textos que leem as informações que estão no modelo, como por exemplo o peso, o tipo de estrutura, as dimensões do elemento ou até mesmo as coordenadas globais. Para criar esses textos, podemos vir aqui na guia User Defined Objects e na aba Label Styles. Aí podemos clicar na setinha da primeira ferramenta e depois em Label Style. Ao clicar nessa ferramenta, essa caixa de diálogo vai aparecer na sua tela. Agora, vamos definir quais serão os atributos que gostaríamos de explicitar no nosso modelo. Eu já deixei alguns aqui configurados, mas eu vou mostrar para vocês como que podemos trazer um texto associativo com o material da estrutura. Clique em Atributos. O material está aqui na aba Arquitetura Geral, mais ou menos no meio da lista. Legal. Sabemos que o nosso elemento é de concreto, mas vamos colocar um prefixo concrete e depois do prefixo vai vir a classe do concreto, que é a informação que já está dentro do modelo. Nas outras caixas, aqui ao lado, podemos personalizar o texto, mas o meu já está com a formatação que eu quero, então vou só posicionar aqui mais ou menos 5 centímetros abaixo do texto de cima. Perfeito. Agora podemos salvar esses conjuntos de textos de acordo com a escala que eu quero que eles sejam exibidos. Por exemplo, se o meu texto for uma representação em 1 para 25, eu vou querer ter mais detalhes. Se eu tiver uma escala 1 para 50, um pouco menos de detalhes. Em resumo, eu posso configurar as etiquetas específicas para escalas específicas. Então, vamos lá. A ferramenta para salvar é a mesma que nós usamos para buscar o texto associativo. Só que para salvar, vamos aqui no botão DeathFoil. Vamos ligar uma opção para que os textos respeitem os intervalos de escala. Então, o primeiro conjunto de texto que eu for selecionar, eu quero que ele apareça apenas da escala 0 até a escala 25. Enter para continuar. Agora, selecionamos o texto e definimos um ponto de ancoragem. Ótimo. Depois, o Alpua pedirá para definirmos um segundo intervalo de escala. Ou seja, vou definir um outro intervalo de escala de 25 a 50. Aí, eu seleciono o conjunto de textos e o ponto de ancoragem. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento para outro intervalo de escala, que será de 50 a 100. Existe um outro tipo de dependência. Nesse caso, estamos trabalhando com a dependência de escala. Mas existe uma forma de definir as informações que aparecerão pelo tipo de desenho. Por exemplo, em um projeto básico, eu quero que apareçam algumas informações. Já no projeto executivo, eu quero que apareçam outras informações. Ou então, em um desenho de forma, eu quero que apareçam algumas informações e no desenho de armadura apareçam outras. É só mexer ali no Depends On, que está marcado como RSC, o Reference Scale, e trocar para o tipo de desenho. Maravilha! Agora está tudo pronto para aplicar nos nossos desenhos. Dependendo da escala que eu estiver, as etiquetas se comportarão de uma forma específica, como eu defini. Para aplicar, a ferramenta é a Label Associatively. Primeiro, vamos trocar a escala para 1 para 25 e vamos nesse corte, que é um desenho que eu represento em 1 para 25. Com o botão direito, vou clicar na estaca e clicar sobre a ferramenta Label Associatively. Do lado esquerdo, na paleta, podemos configurar a exposição desse label na tela. Temos o tamanho e o ângulo com a horizontal e algumas outras informações. Como já está tudo certo, vou simplesmente posicionar o texto próximo ao desenho. Certo, agora vamos para o nosso segundo desenho, uma vista isométrica. Teoricamente, ela não tem escala, não cotamos ela, né? Mas eu uso ela nas pranchas e em um tamanho reduzido, justamente para trazer algumas informações adicionais, algo como uma legenda. Botão direito na estaca, Label Associatively, e posicionamos e pronto. Etiquetado. Começar com as mesmas configurações da 1 para 25, certo? Então, vou ali embaixo e mudar para 1 para 100. Por último, vamos colocar as etiquetas automaticamente na planta de locação. Vamos mudar a escala da nossa área de trabalho para 1 para 50, e dessa vez vou clicar com o botão direito na vista. Cliquei com o botão direito, Label Associatively, e do lado esquerdo, vamos rotacionar a nossa etiqueta em mais ou menos 45 graus nessa seta aqui. E eu vou usar também uma função para posicionar todos os textos automaticamente aqui nesse botão Auto Position. Diferente de uma LispCAD, esses textos são associados às informações do meu elemento. Então, se eu mudar o diâmetro, a altura da minha estaca, ou por exemplo, mover a estaca, as informações serão atualizadas em todos os locais. Se vocês gostaram dessa dica do Alplan, dê um like no vídeo, compartilhe, e se ainda não é inscrito no canal, já sabe o que fazer, né? Grande abraço para vocês e até a próxima!